Chega como eu cheguei Sem saber bem quem eu sou Conhece mas desconhece Meu real interior Conhece mas desconhece Meu real interior Eu sou verso e sou reverso Sou partícula do universo Sou prazer também sou dor Eu sou causa, eu sou refém Eu sou tonto, eu sou direito Enfim eu sou como eu sou Vem na pureza do vento Vem na luz que o sol reluz O sonho que me conduz Ao choro nos pés da cruz De tudo que faz a vida Desmerecer a razão E meus olhos se confundem Em ver tanta ingratidão E meus olhos se confundem Em ver tanta ingratidão Chega então Chega como eu cheguei Fiz a comer o biser O chão que me consagrou Olha que lelê Lê que eu nunca mulei Pois Deus me designou Olha que lê lê Não brinque com o meu amor Não brinque com o meu amor Meu amor não é brincadeira Foi minha coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Eu chamo você, demora Brincadeira, senhora Eu quero rir, você chora Brincadeira, senhora Brincadeira, senhora Brincadeira, senhora Brincadeira, meu bem Brincadeira, senhora Brincadeira, senhora O coração quando ama chora Minga, olha lá em primeja e até mingua Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vividoente Perdido nos caminhos Maltratas quem te adora Brincadeira, senhora Choro por nossa senhora Brincadeira, senhora Oi, ia, 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 iaia Minha pedra não sabe o que eu sei Nem o que eu vi O que eu vi nos lugares onde eu vim Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Quando eu contar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Vi um tipo diferente assaltando o agente que é trabalhador Morando num morro muito perigoso Onde um tal de caveira comando o vapor Foi aí pro tal garoto Oitavo do bronco encontrou com caveira Tomou-lhe um sacode e caiu na ladeira E aí a minha preta morreu de bobeira Oi, ia, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que eu vi Porque vi nos lugares onde a ver Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasma Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasma Dei um pulo na cidade, ia, ia, minha preta Se eu sei não iria Só vi pilantragem, só vi covardia Nem sei como pode alguém lá viver Quando eu vi um salário com o pobre operário Sustenta a família Fiquei assustado, ia, ia, minha filha Montei no cavalo e voltei pra você Oi, ia, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei E nem o que eu vi Porque vi nos lugares onde a ver Falei quando eu contar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasma Falei quando eu contar Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasma Dei um pulo na macumba Sabia da que zumba, abolê na demanda Cantei pra calumba, baixei a muamba Saratei a banda Meu corpo fechei E aí, aviso, tudo certinho Deitei para o santo Raspeca, atulhei Me deixa de lado Com o escomungado Tô abençoado Tô dentro da lei Oi, ia, 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 ia Não sabe o que eu sei E nem sabe o que eu vi Porque tem dois lugares onde eu sei Quando eu contar, ia, ia, você vai se pasmar Legenda Adriana Zanotto